Testou e já foi vazado aí pelos canais Card e o canal Galvatron, os spoilers da próxima semana. Então vou comentar com vocês o que que eles já informaram que vai chegar na próxima semana e também foi revelado uma nova skin que a gente vai comentar aí o visual novo do Afrodite Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, de Sangseya Awakening. Então foi revelado que teremos aí uma nova skin, não estou falando do Afrodite Divino, mas sim semana que vem ainda não, eles não informaram qual é o evento que chegará, mas já está spoilado aqui no game, que é o Shura Divino. Então para quem... Shura Divino deve uma queda depois do Afrodite Divino, para falar a verdade, mas no próprio game já está aqui o spoiler. Então é isso, quem gostou aí dessa... O que que é esse Shura? Eu não sei o que é esse Shura. Vamos ver aqui, Nami, alguma coisa aí bem complicada aí o nome dele, não vou nem pronunciar. Essa aí vai ser a skin que vai ter aí o pavilhão de visual, talvez possa vir como skin flip, tá certo? Essa aí então é a primeira informação que nós temos. E falando sobre skins, vamos conferir aqui a nova skin do Afrodite Divino, uma vibe meio Indiana Jones aqui, né? Como vocês podem ver, deixa eu colocar uma velocidade menor, para nós vermos com mais detalhes a nova skin. É uma skin interessante porque é um personagem meta, né? Então em algum momento, sei lá, daqui a um, dois anos pode chegar aí de forma free to play para a gente. Então está aí o visual dele. Bem minerador, aventureiro, desbravador. As rosas também, né? Estão aqui de cor castanho, marrom. Vamos ver se isso vai refletir também em sua gameplay, né? Do Afrodite Divino. Isso aí tem uma borboletinha ali passando, para quem reparou. Então bora aí para a sua play. Então ele é ativando a passiva dele, dos ataques éstras, né? A rosa está aqui de cor diferente, e tem animação de cor diferente também. Então aí as suas outras skills. E esse aí então é o novo Afrodite Divino, né? A sua skin. E aí, Raiparum, Raiparum. Não curti tanto não, mas vida segue. É isso aí que tem para quem quiser bônus do Afrodite Divino e visual novo. Vamos falar agora referente a eventos. Os eventos que já foram confirmados aí é os... Talvez, não estou falando que vai vir esse skinflip do Shura. Mas vai ter alguma mecânica, o caça-tesouro a gente veio essa semana. Então não deve ser, provavelmente, o caça-tesouro. Então ou é o medalha do lutador ou é skinflip. Normalmente é isso. Pode ser a pele do Lune? Pode, mas está essa semana também. Então é quase certo que ele poderá vir como skinflip. O outro evento aqui é o Registro do Santuário, né? Um evento aí que libera missões extras e dá para pegar um livro azul via Patreon mais barato também. Esse aí está para a próxima semana. Então vamos fechar aqui. E o último evento que eles informaram é o Resgate da Deus. Que libera umas missões bem... Messes de premiação. Mas é o que nós teremos aí para a próxima semana referente à premiação semanal. Então ainda teremos a troca limitada, é claro, né? Teremos o campeonato de cavaleiros, acredito que começa já semana que vem. Não tenho certeza se é semana que vem ou se foi essa semana eu perdi, né? Porque hoje é sexta-feira. Mas acho que é semana que vem, a última semana, né? Mas enfim, como eu disse para vocês, não tenho certeza que é segunda-feira. Se eu lembrar, eu vou dar uma conferida aqui e é isso. Loja Estrela também vai atualizar semana que vem, tá certo? Então teremos mais essas recompensas da próxima semana. E eu tenho expectativa que pode ser um ou dois eventos extras, né? Senão a tela vai ficar muito vaga lá em conteúdo mesmo. A skin deve chegar lá no servidor chinês. Da mesma forma que o Alone também deve chegar no servidor chinês aí na próxima quarta-feira para a gente trazer mais conteúdo sobre esse personagem que está ainda uma incógnita para muitos jogadores. Mas nos próximos vídeos aí eu vou comentar com vocês sobre o Alone Hards Lost Canvas que ele é um personagem que está, sim, a galera não está muito interessada não e eu achei ele bem bacana. Eu vou fazer um vídeo ainda de qualidades e defeitos aí do que eu achei ao avaliar a descrição dele, né? 1.0. Lembrando que talvez, segundo ou terça-feira, possa sair aí as notas de atualização do servidor chinês e ele sofrer alguma alteração. Vamos ver se a T-Saint está satisfeita com o Alone do jeito que ela está ou não. E para fechar, vamos falar do banner, né? Um banner que deve ser temático aqui também, bem exclusivo. E antes que a gente fale sobre eles, não esquece de deixar aquela moral, galera. Com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Vocês estão ligados? Isso ajuda e muito aqui no canal. Então, bora lá. Referente ao banner, teremos aí 12 possibilidades, até 3 possibilidades de banner. Esqueci também, tem mais um evento. O Loja Misteriosa da Pandora. Quase ninguém se importa, né? Mas vai aparecer aqui para a gente também. Alguns, o Peitinho, compra algumas coisas lá, mas nós, Free to Play, pegamos apenas os 30 diamantes. Reforço que amanhã também terá o PVP Melee. Vou deixar o meu vídeo do PVP Melee também, né? Do resultado anterior. Não sei se eu vou finalizar meu PVP Melee e fazer mais um vídeo com vocês. Então, isso aí. Vou pensar nesse fim de semana se eu gravo ou não. Mas, de qualquer forma, vamos falar, então... De qualquer forma, antes, né? Que o PVP Melee já está dando a premiação para as moedas do aniversário, tá? Então, fica ligado aí. Que são as pedras do mercado dos vagalumes. Então, não dá para saber o que vai ter a loja, mas eu já estou pegando aqui alguns recursos adicionais também, né? Embora eu joguei duas vezes, era para estar com 20. Da onde são as outras 10? Nem tenho certeza disso. Então, vamos falar aí do banner. O banner, ele vai ser um banner bem temático da Saga 2 Divino. Mas, como assim, né? Da Saga 2 Divino, ainda não... Eles não confirmaram qual será o banner que vai ser 2 Divino Bronze. Onde teríamos aí o Seiya Divino, Shiryu Divino, o Shun Divino e o Yoga Divino. E, para fechar, o Wiki Divino seria um banner temático com esses 5 personagens. E, ao dar tiro, você escolhe qual fragmento você gostaria dele também. É o banner bem pá. E, afinal de contas, são todos personagens na pool. Para uma conta nova, o Wiki Divino é uma boa adesão aí, que vai facilitar bastante, no caso, o progresso da conta mais rápido. Mas, tirando isso, é um banner bem defasado e rolaria o fato de um skip. O outro é os Gold Divino, que já dá uma melhorada, né? Temos aí o Ayora, que não dá tão bom assim. O Mino Divino, eu particularmente gosto. O Aldeba Divino, que chegou o CR dele também. O Doku, que vai ter o seu CR. Então, seria uma oportunidade de pegar fragmento desses personagens, caso você esteja em falta também. O Camus, o Shura e também o nosso Ayolos. E, para fechar, o Afrodite Divino. Seria aí bem bacana. Afinal de contas, temos aqui o Afrodite Divino, que é um personagem bem meta. O Aldeba e o Doku, para quem não tem fragmento dos personagens para despertar, seria uma oportunidade aí para pegar mais fragmento deles. Ou juntar, né? Para o Doku Divino, que vai ser o próximo CR, que vai ser lançado mês que vem. Então, galera, esse aí, por enquanto, foram os spoilers que a galera divulgou. Além dessas duas temáticas de banner, pode vir a temática de todos os Divinos. Incluindo os Bronze, incluindo os Gold também. Não dá para saber. Na segunda-feira, nós teremos certeza qual vai ser essa temática aí dos Divinos. E se, obviamente, os vazamentos estão corretos também. Fechou? Então, é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se vocês quiserem ver os outros vídeos que eu citei, vou deixar lá o do Aloni nos cargas e também o do PVP Melee, eu fazendo lá participação mitando com a Yakus e a outro vídeo, né, que eu estava lá tentando dar o bait do Câmbio Divino. Esses três vídeos que estarão nos cargas. Bom final de semana. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau.